Bom dia, bem-vindo aos internautas que acompanham o maravilhoso canal do professor Eustáquio Presley. Bom dia, hoje são 6 de abril de 2021, terça-feira, Brasília, Distrito Federal Brasil, mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Nesse vídeo abordarei um pouco sobre a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, cristão católico, acerca da abertura de igrejas durante a pandemia chamada Covid-19. Então, farei aqui um estudo pequeno para evitar um vídeo longo. Eu fiz um artigo aqui, um texto sobre essa decisão do ministro Nunes Marques e fiz o texto por duas razões. A primeira, vou me fixar somente ao texto. Isso evita um vídeo longo. Segundo motivo, segunda razão. Você que está aí lendo o texto comigo, com certeza você fixará melhor o conteúdo do texto. Então, acompanhe aí. Vamos acompanhar meu texto. Eis aí o título. Ministro Nunes Marques Versos aí, ministro Gilmar Bendes. Vamos lá. Há alguns dias, chegou às mãos do ministro Nunes Marques, Nunes Marques, católico fervoroso, uma ação proposta pela Anjuri, Associação Nacional de Juristas Evangelicos, requerendo a nulidade de vários decretos municipais que ordenavam o fechamento temporários que ordenavam o fechamento temporário de igrejas em razão do altíssimo índice de contaminação da Covid-19. Sábado passado, dia 3, o ministro resolveu acatar o pedido, permitindo a abertura de igrejas em todo o país. Ao ser entrevistado por um jornalista, o ministro Marco Aurélio, esboçando aquele sorriso que lhe é característico com educação, lançou uma crítica à decisão do ministro Nunes Marques e até disse, não pensei que o ministro fosse tão religioso. Ontem, segunda-feira, dois dias depois da decisão de Nunes, o ministro Gilmar Mendes negou uma ação proposta pelo PSD, Partido Social Democrático, impulsionado pela decisão de Nunes, no sentido de que fosse extinto também o decreto do governador do Estado de São Paulo, que determinou o fechamento de igrejas. Resumindo, conforme decisão de Nunes Marques, as igrejas abrem. Segundo Gilmar Mendes, as igrejas ficam fechadas. E agora? E agora? E agora, José? José? Perguntaria o poeta Carlos Drummond de Andrade. E agora, José? Para resolver o problema, o presidente do STF encaminhou o caso para o plenário decidir na próxima quarta-feira, amanhã, porque hoje é terça. Le, por completo, a decisão do ministro Nunes Marques. E, com todo respeito, não tem sustentação. A Anjure, que é a Associação Nacional de Juristas Evangelicos, entre outras coisas, alegou, diante do fechamento de igrejas, ofensas ao direito à liberdade de expressão, à liberdade de locomoção e à liberdade religiosa. E o ministro Nunes Marques entrou nesse barco, transcrevendo artigos da Constituição Federal que garantem os direitos elencados acima. Na verdade, não há ofensa alguma a quem quer que seja quando uma autoridade política, levada por uma pandemia avassaladora, determina o fechamento de estabelecimentos comerciais, públicos, religiosos, etc. Com o fechamento temporário de igrejas, os cristãos não perdem o direito à liberdade de expressão, como foi alegado pela Anjure. De forma alguma, eles podem se expressar livremente. E isso vem ocorrendo com várias igrejas evangélicas, transmitindo cultos via online. Não há, pois, ofensa alguma ao direito à liberdade religiosa. Em vários estados, escolas também estão fechadas, veiculando aulas online. Não há, pois, ofensa ao direito à educação. Somente os cristãos é que vêm com essa ideia. No momento crítico que vive o Brasil, com a Covid-19 matando mais de 3 mil pessoas por dia, é racional, é lógico, fazer uso de medidas amargas para defender o direito mais importante de uma pessoa, que é o direito à vida. É necessário que os cristãos entendam que o fechamento temporário de igrejas é uma medida decretada em seu favor, em seu favor, e não contra sua liberdade religiosa. É público e notório que igreja alguma salva seus fiéis. O que salva é a vacina, o isolamento social, o uso de máscaras, a higienização principalmente das mãos, etc. Em sua decisão, o ministro Nunes Marques afirma que as igrejas prestam um serviço essencial, porque conforta os fiéis. Como? O quê? Com todo respeito, o ministro foi infeliz em sua afirmação, porque não tem fundamentação alguma. O adjetivo essencial está ligado à essência, aquilo que não pode faltar. Fieis são confortados pela sua fé, não propriamente por edifícios chamados de igrejas. Há milhões de brasileiros cristãos que se sentem confortados pela fé, sem jamais terem entrado numa igreja. Isso prova que a igreja em si, o prédio, o edifício, não é tão importante assim para a crença das pessoas. Ao contrário do que afirmou o ministro, igreja alguma presta um serviço essencial. Como já frisei, serviço essencial é aquele que não pode faltar. Tais como hospitais, presídios, penitenciárias, farmácias, supermercados, etc. A bem da verdade, igreja alguma presta um serviço qualquer. Que serviço? E muito menos essencial. Por que pastores evangélicos desejam que as igrejas permaneçam abertas, hein? Por que? Eis a pergunta que não quer calar. Em primeiro lugar, é bom esclarecer que muitos líderes cristãos, pastores, já foram vacinados contra a Covid-19. Ou seja, recorreram à ciência e não às entidades espirituais. Em segundo lugar, durante os cultos evangélicos, ocorrem as ofertas, dinheiro, doadas pelos fiéis. Como diz o ditado popular, em boca fechada não entra mosca. Eis aí minha pequena observação sobre a decisão do ministro Nunes Marques. A ANJURI, Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, viu aí nos decretos municipais, em alguns estados, ela viu aí ofensas ao direito à liberdade de expressão. Ofensas ao direito ao direito de culto, etc. Sinceramente, essa Associação de Juristas Evangélicos, realmente vêem, ou melhor dizendo, associação vê coisas que não existem aí na prática. Ora, é a Bíblia, é a Bíblia, e não os decretos municipais, é a Bíblia, Bíblia, que contém ofensas à liberdade de expressão, ofensas ao direito de locomoção, ofensas à tolerância religiosa. É a Bíblia que contém isso. Se você estudar a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, Gênesis ao Apocalipse, você verá que a Bíblia é contra a liberdade de expressão. A Bíblia é contra o direito à crença religiosa. A Bíblia é contra você adorar outros deuses, além do Deus dos hebreus. Então, é a Bíblia que é uma ofensa ao direito de liberdade de expressão, ao direito à tolerância religiosa, à liberdade de crença. A Bíblia é que é contra isso, e não os decretos municipais. Os juristas evangélicos deveriam ler com mais atenção a própria Bíblia. Mais um vídeo e muito obrigado. Obrigado.